O Papa Francisco nomeou os membros e os consultores do Dicastério. É composto por 25 membros, aos quais se agregam os três já nomeados em dezembro e 26 consultores. Todas as nomeações são para cinco anos. Entre os 28 membros, oito cardeais, dois bispos, um religioso, três casais e onze leigos. Entre os 26 consultores estão sete sacerdotes, quatro religiosos, dois casais e onze leigos. O Estatuto do Dicastério prevê que se disponha de consultores e que entre seus membros haja fiéis leigos, homens e mulheres, solteiros e casados, empenhados nos diversos campos de atividade e provenientes de diferentes partes do mundo, de modo que reflitam o caráter universal da Igreja. No rescaldo do nono Encontro Mundial das Famílias de Dublín, o Papa Francisco, na audiência, afirmou que, com a sua presença na Irlanda, quis, acima de tudo, confirmar as famílias cristãs na sua vocação e missão. As milhares de famílias, cônjuges, avós, crianças reunidos em Dublín, com toda a variedade de línguas, culturas e experiências, disse Francisco, foram sinais eloquentes da beleza do sonho de Deus para toda a família humana. Sabemos, prosseguiu o Papa, o sonho de Deus é unidade, a harmonia e a paz nas suas famílias e no mundo, fruto da fidelidade, do perdão e da reconciliação que ele nos deu em Cristo. No mistério de seu amor, ele chama as famílias para participar desse sonho e fazer do mundo uma casa onde ninguém está sozinho. Ninguém é indesejado. Ninguém é excluído. Pense bem nisso. O que Deus quer, concluiu, é que ninguém esteja sozinho. Ninguém é indesejado. Ninguém é excluído. O evento agora, em Roma, em 2021. O prefeito Kevin Farrell, o secretário Alexander Wimelo e o padre João Chagas, do setor juvenil do Dicastério, participaram do sínodo da juventude sobre o tema Juventude, Fé e Discernimento Vocacional. Há um clima de discernimento, de escuta, disse o padre Chagas. Quando os padres sinodais falavam, os jovens se apresentavam na plenária, enquanto os auditores reagiam e, mesmo ali, havia a ressonância que toda proposta tinha nos corações dos jovens. Haverá muitos frutos a partir dos documentos, mas esta comunhão que foi criada trará muita colaboração na pastoral de jovens. O secretário Wimelo foi também nomeado pelo Papa Francisco entre os membros da comissão para a redação do documento final. O Dicastério promoveu um encontro internacional de trabalho sobre as boas práticas de promoção e formação de fiéis leigos, envolvendo representantes de 15 conferências episcopais dos diversos continentes. A intenção dos trabalhos, como declarou o prefeito Kevin Farrell, é ampliar a compreensão das condições atuais dos leigos e estender o olhar aos cantos cada vez mais secularizados da sociedade, facilmente esquecidos quando se discute a vida da igreja. Não podemos nos limitar ao que já está na esfera da igreja, disse o cardeal Farrell, Mas podemos começar oferecendo apoio a nossos irmãos e irmãs em Cristo, que podem não ter a possibilidade de organização ou recursos para lançar programas e iniciativas para continuar o trabalho de evangelização. E entre as experiências representadas, a das células paroquiais de evangelização. Um caminho, explicou Paula Marandione, no qual os leigos redescobrem o seu chamado universal à proclamação da palavra de Deus. São pequenos grupos que se reúnem em casa toda semana. Os fiéis leigos são assim formados para a evangelização. Através das células, as paróquias se renovam e voltam a abrir as portas para proclamar o amor de Deus, um anúncio de que o mundo precisa muito. Os bispos da Escócia, Inglaterra e País de Gales fizeram recentemente uma visita ad limna ao dicastério. A realidade da igreja local apresentada pelos bispos da Inglaterra e do País de Gales é a de uma comunidade que enfrenta os desafios da secularização, do relativismo, do materialismo, do ateísmo, do indiferentismo religioso, com a consequência de uma progressiva erosão dos valores tradicionais. Até mesmo os fiéis leigos são afetados pela cultura que coloca Deus no banco. Em muitos deles percebemos a divisão entre a fé professada e as escolhas da vida cotidiana. Do lado positivo, existe uma demanda crescente de formação, sobretudo espiritual, que certamente ajudará a estar enraizada em Cristo. Diante desta questão, a Igreja Britânica está preparada, tendo há muito tempo dado uma rica oferta de iniciativas e propostas pastorais. A propósito, a entrevista com Peter Doyle, bispo de Northampton. Olá, meu nome é Peter Doyle. Eu sou o bispo de Northampton, que é no meio da Inglaterra, e também sou o bispo de Comitê do Maravilhão e Família. E o que estimulou o nosso trabalho são duas coisas, realmente. Um é o synod, três anos atrás, e o que flowou do o synod, o apostólico exaltado, Amoris Laetitia. E o foco de nosso trabalho é muito bem sobre as coisas que têm come out da exaltação, em particular, preparação para o marido e o acompanhamento de pessoas durante diferentes stages de sua marido vida. E para tentar mostrar as pessoas e draw pessoas into a realidade da nossa fé e da gospel, que Jesus é com eles em todos os momentos, em todos os joys e sorrisos de vida, em todos os momentos, em todos os momentos e dificuldades, e que a casa realmente é um lugar de verdadeiro, e é lá que nós encontramos o Senhor em nosso relacionamento com os outros. Então, o trabalho do Comitê é para encararar a diocese para promover a mensagem do Amoris Laetitia. E nós somos muito fortes de que estamos fundados com enoughos fundos para ter coordenadores dioceses fazendo o trabalho em cada diocese. E hoje foi um grande divertido visitar o Dicastri, que foi tão suportivo de nós. Quanto aos bispos escocienses, eles disseram que estavam conscientes de ter que potencializar a pastoral familiar e a formação dos operadores, para que a família volte a ser a primeira guardiã da fé e o centro de irradiação do Evangelho. Para preparar os agentes da pastoral da família, sublinhou o cardeal Farrell, prefeito do Dicastério, precisamos encontrar um equilíbrio entre formação e missão, entre catequese e o trabalho de evangelização. Os leigos precisam não apenas de preparação intelectual, devem redescobrir a missionariedade e o discipulado como conotações íntimas da vocação cristã batismal. As palavras de Leo William Casley, arcebespo de Edimburgo. Nós já estamos visitando, eu e alguns dos outros bishops, cardinal Kevin Farrell, e nós já estamos conseguindo conhecer o trabalho do Dicastério do Dicastério. É só um tempo por um pouco de anos, mas já estamos começando a ver algo, algo novo, algo muito interessante, algo muito interessante, acontecendo aqui. E aí, por muitos anos, eles estão falando em o Holy See sobre o desenho de vários estrangeiros e temas, e assim, e assim, de os antigos pontificales, e a forma de encontrar um novo modo para fazer essas coisas. E esse Dicastério é um deles. E então eu tenho muito interessado para ver o que está acontecendo E muitas coisas importantes e interessante coisas que eu acho que vão ser imaginativas e útil para o futuro Inclusive o que eles são, não importa o que eles são, não importa o que circunstâncias eles se encontram E entre eles e entre os jovens, e entre os jovens também A amor para Jesus Cristo, a amor para o seu amor E a desejar de praticar e viver e verificar o que eles estão em suas vidas E então, a comunicação essa deseja de compartilhar o seu amor de Jesus com outras pessoas E eu acho que é algo que é algo que é importante, é importante olhar para vocês E para ver o que está acontecendo Mas há algo imaginativo, útil e eu acho que vai ser muito interessante para o futuro Obrigado e Deus te abençoe Com a celebração da missa, foram inaugurados e abençoados os escritórios do Dicastério para os leigos, a família e a vida E agora, fisicamente, o pessoal dos dois anteriores pontifícios-conselhos O cardeal Farrell permanece firme em sua homilia Que o serviço que prestamos à Santa Sé não é destinado ao lucro E por essa razão, nosso trabalho tem uma motivação puramente ideal Nós nunca seremos capazes de avaliar o bom funcionamento do nosso Dicastério simplesmente pelo orçamento O serviço ao mundo dos leigos, a família e a vida são sempre um impulso ideal Nunca será quantificado Daí o convite é um compromisso renovado, com nova energia e abertura Olhemos, portanto, sempre mais além de nós mesmos Olhemos com interesse para todos aqueles a quem somos chamados a servir E para quem desejamos trazer a luz de Cristo Uma luz que para nós foi a primeira a fazer também Esta é, recordou o prefeito, a mensagem simples e profunda Que o Papa Francisco nos deixou no bilhete que escreveu à mão No final da visita ao Dicastério em 30 de outubro de 2017 Ele escreveu Não tenham medo Ampliem seus horizontes e saiam para escutar a realidade do povo e anunciar Jesus Cristo No final da visita ao Dicastério em 30 de outubro de 2017